É obrigatório esfrega as olheiras nudo. Todos os bebês são para Allah. Esfrega é limpar as olheiras nudo. E algo que o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah têm sobre ele, sempre fez. E os outros judíos discordaram sobre ser obrigatório o sunnah. Alguns deles disseram que é obrigatório com a opinião dos harabels. Por causa do relato narrado por Ibn Majah de Abdullah ibn Zaid, que Allah esteja satisfeio com ele, que disse. O macinheiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse. As olheiras faziam parte de cabeça. Há alguma diferença de opinião em reação a esta hadith del-Sahih. Proclare a ação com Zahih por al-Al-Bani e Zahih ibn Majah. Se as olheiras faziam parte de cabeça, limpá-las no juro é obrigatório, assim como limpar a cabeça. Pôrram a maioria e de opinião que limpar as olheiras é sunnah e mustahab, mas não obrigatório. O que Ibn Qudama, que Allah esteja a misericórdia dele, disse. As olheiras são parte de cabeça. Então, por analógia nos opiniões, que é obrigatório estreja, leis as esfregas da cabeça. Al-Qualeh disse, todos destes estarnarão de Abu Abdullah sobre aquele que não as limpas. Deu devermente ao pôr estamento que o do ainda é valido. Isso porque estravam precisamente a cabeça, mas não estamentos para a palavra cabeça, se refiram também das orelhas. E eles não se assemeraram e nem ruaram parte de cabeça. Com vez em isso, se uma pessoa esqueça de esfegar suas orelhas, tudo bem. E seu budu é válido. E Allah sabemos. Muito obrigado. Obrigado.